Oi e aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui dando mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, pessoal, um vídeo diferente De batalhas, de animais, pessoal Isso mesmo E olha só, já tem aqui do lado Preto esses bichinhos E vou colocar do lado branco O inimigo Então vai deixar o seu like Se inscrevendo no canal, clicar no inscrito E gente, deixa aí nos comentários Qual o próximo vídeo que vocês querem Pra próxima batalha, gente Então vai deixar nos comentários E já compartilhou, gente? Compartilhem, sem mais demoras Vamos lá, gente Começar o vídeo E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Ah, e se você ainda não viu esse vídeo, veja. Esse aqui também. E se inscreva no canal, clicando no meu perfil, gente. Falou! Falou!